Acontece hoje a terceira edição da Feira de Empregabilidade. São mais de 4.500 vagas. Patrícia Piaça tem oportunidade em quais áreas? Oportunidade pra todo mundo, viu Manu? A gente tá aqui no Aparecida Shopping, Aparecida de Goiânia. O projeto começa às 10 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. É o Empregabilidade na Praça, já é a terceira edição. E quem vai dar os detalhes pra gente é a coordenadora do projeto, que faz parte também do curso de administração da UESG, que tá realizando aqui este evento. Fabiana Custódio. Fabiana, conta pra gente como que vai funcionar. Qualquer pessoa pode participar. São 4.500 vagas abertas pra qualquer pessoa interessada. Bom dia. Bom dia. Eu quero primeiro agradecer a TV Record por estar aqui conosco. Sim, é a nossa terceira edição da Feira Empregabilidade na Praça. Teremos vagas para a comunidade em geral, vagas de estágio, vagas CLT, vagas pra menor aprendiz e vagas para 60+. São áreas diversas. Áreas diversas. Então, nós temos empresas aqui da área da construção civil, área logística, grandes atacadistas, empresas de nutrição animal, da área de cosméticos. Então, assim, venham, traga seu currículo. Se não tiver, estaremos aqui com uma orientação profissional também pra poder orientar a fazer esse currículo. E os documentos pessoais. Vai ter também em cursos, você disse ali, orientação profissional do currículo, né? Outras orientações também pra qualificar essa pessoa? Sim, nós temos uma parceria. O curso de administração fez uma parceria com o curso de direito. Então, nós teremos uma orientação jurídica na área cível, né? Que são questões relacionadas a divórcio, pensão alimentícia, entre outros. É uma parceria com o curso de direito, mas especificamente relacionado à nossa área, que é a área do trabalho, nós teremos aí as orientações profissionais. Essa é a terceira edição do projeto, os outros também foram um sucesso, muita gente já saiu ali com encaminhamento, pelo menos? Sim, porque as empresas estarão diretamente aqui. Então, o candidato vem e vai falar direto com a empresa. Então, uma ótima oportunidade para empregadores e futuros empregados já saírem aqui unidos para o Dia dos Namorados. Tem vaga também pro Menor Aprendiz, pra quem tem mais de 60, pra todo mundo? Sim, pra comunidade em geral. Então, nós temos vários empregadores, agentes integradores de estágio que estarão aqui conosco, que estará dando essa oportunidade pra quem está iniciando aí no mercado de trabalho. Você citou o Dia dos Namorados, que é uma data importante, comércio aquecido. Então, muitas contratações podem surgir justamente por isso, né? Algumas lojas, inclusive, estarão por aqui. Sim, muitas lojas que estarão participando da feira estão aqui também no Aparecida Shopping, né? Quero agradecer também a oportunidade do Aparecida Shopping abrir as portas pra nós, né? E estamos aí com muitas expectativas, né? Porque é a nossa terceira edição. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Manu, o pessoal tá organizando aqui o espaço, fica bem na entrada principal do shopping. É só entrar, você já vai encontrar aqui de frente as mesas prontas aqui pra esse atendimento ao público. O feirão começa às 10 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações. Agradeço a nossa entrevistada também pelos esclarecimentos. São muitas oportunidades. Você que está nos acompanhando, então, se quiser dar uma passadinha lá, com certeza você vai garantir alguma coisa, tá bom?